Eu sou muito feliz e grato pela oportunidade de estar novamente com vocês aqui. Ter o Pastor Jorge ao meu lado é um príncipe sem tamanho. E ter o Pastor Jorge ao meu lado é uma bênção sem sinais. O meu ministério está muito ligado a ele. Há mais de 26 anos atrás quando eu entrei no seminário. Quando na primeira semana de aula no seminário. Em Minas Gerais. Quem estava pregando era o Pastor Jorge. Eu ainda era escorteiro. E eu ainda era um homem de garoto. Era mais feio do que o senhor hoje. E eu era muito feio do que o senhor hoje. É verdade. Minha esposa me beijou muito depois. É verdade. Porque minha esposa me mudou bastante depois que ela me pegou. O Pastor Jorge sempre foi assim. Infelizmente não... Mas é uma experiência interessante que quando eu cheguei naquela primeira semana de aula. O Pastor Jorge que introduziu o início do seu sermão, o seu estudo durante aquela semana. O Pastor Jorge deu uma introdução para o seu estudo durante aquela semana. De uma forma que eu nunca esqueci. De uma forma que eu nunca esqueci. De uma forma que eu nunca esqueci. Eu não esqueci. Então já está tudo feito. E eu estou aqui nessa semana. Para falar para vocês sobre os sonhos de Deus. Sobre os projetos de Deus. E eu quero que vocês abram o coração para que os sonhos de vocês sejam trocados pelos sonhos de Deus. E o interessante foi que parece que todo mundo desapareceu. Ficou somente eu sentado ali dentro daquela igreja. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque antes de ir para o seminário eu fiquei noivo. E eu e minha noiva fizemos todos os planos. Fizemos todos os projetos. Ou seja, depois de formados já estávamos certos tudo o que queríamos fazer. E eu pensei, o que esse gringo vai falar? E eu pensei, o que esse gringo vai falar? E desde o primeiro dia eu sabia que aquela palavra era para mim. E quando chegou no último dia de palestra. Eu sabia que ele ia fazer uma pergunta. E eu sabia que eu tinha que ir à frente. E eu então falei com Deus antes dele terminar o sermão dele. E eu disse, Senhor eu não fiz esses planos sozinhos. Eu não fiz esses projetos sozinhos. Eu fiz com eles anjos. Então eu não vou falar com ela. E eu tenho que tomar uma decisão. E eu vou tomar essa decisão. E eu vou tomar essa decisão. Mas eu quero que o Espírito fale com ela a mesma coisa. Porque o Senhor é Deus. E eu creio que ela é a mulher da minha vida. E eu creio que ela é a mulher da minha vida. E antes dele, quando ele começou o apelo, eu voltava. E eu fui e entreguei tudo. E naquela mesma noite, quando eu voltei para o seminário. Eu recebi uma ligação. Era a minha noiva. E não era o dia da gente se falar. A gente sempre falava só no final de semana. Então, eu estranhei a ligação. Então, eu fui conversar com ela. E aí, no telefone, aquelas palavras da minha tia Ana. Não se sabe como é. Saudade, beijo, 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 vai tudo para o telefone. E foi muito interessante. Mas eu falei assim, mozana. Não achou a mulher? Por que você está ligando hoje? Aí ela falou assim, o Senhor estava aqui lendo a Bíblia e orando. E eu resolvi ligar para você para falar uma coisa. Aí eu falei, o que é que foi? Ela falou assim, Elcio. Vamos abrir mão dos nossos sonhos e dos nossos planos. E vamos deixar Deus colocar nos nossos corações os planos dEle e os sonhos dEle. E aí eu não resisti a abrir a boca e chorar. Aí ela cantou, o que é que foi? E aí eu contei toda a história. Aí ela começou a chorar do outro lado. E aí nós oramos. E aí nós oramos. Juntos. E se nós estamos aqui hoje. Nos Estados Unidos. É por causa daquela palavra até hoje. Ele é o culpado. Eu sou o culpado. Porque quase um ano atrás. Eu na minha zona de conforto, pastoreando uma igreja. A gente há mais de 26 anos, a mesma igreja. Casei a minha filha. Ela estava lá. E você sabe que depois você casa uma filha. Filha única. Você começa a pensar em netos. E apesar de não parecer, nós não somos mais meninos. Nós não temos assim uma certa idade. Eu estava na minha zona de conforto. E Deus vem enquanto eu tomo banho e fala comigo. Sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrei. E eu passoreava realmente com a minha parentela. Meus irmãos, mãe, cunhados, parentes, todo mundo ali. E eu falei, Senhor, tem certeza? E ele falou, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrei. Não é uma decisão fácil. E eu não sei mais se eu tomava banho ou eu chorava. Porque eu chorei muito embaixo daquele chuveiro. E saindo do chuveiro, eu fui até o quarto, olhei para a Elisângela. Era o ano que a gente ia fazer bodas de prato. 25 anos de casada. E eu falo que eu recebi a maior declaração de amor que eu poderia receber em 25 anos. Aquelas que são mulheres aqui vão entender isso. Porque para um homem, às vezes, é fácil abrir mão de alguma coisa, especialmente da segurança material. Mas a mulher abrir mão de tudo aquilo que conquistou durante toda uma vida, de toda uma estrutura, não é algo tão simples. E eu olhei para ela e falei assim, meu amor, Deus mandou que a gente fosse embora. E ela olhou para mim e falou assim, Elcio, com você eu vou até para debaixo da ponte. E nós vendemos tudo, abriu mão de tudo, entregamos à igreja. Eu era pastor-presidente, mas tinha outro pastor da igreja. Eu era pastor-presidente, mas tinha outro pastor na igreja. Eu passei para ele e a presidência na direção da igreja. E fomos embora do estado. Eu morava no Espírito Santo e fui embora porque se eu fico dentro do Espírito Santo, ia dar um problema? Porque se eu fosse trabalhar em outra igreja, as pessoas iriam atrás. E o meu alvo não saía brigado com a igreja, nem era dividir a igreja. Eu saí porque Deus falou para eu sair. E de uma maneira muito especial, Deus nos criou até este lugar. Então vocês veem da alegria que eu tenho de ter ao meu lado nesta noite e outras vezes. Esse é um pouco do meu testemunho de como eu cheguei aqui. Mas vamos ao cerimão desta noite. Em Mateus capítulo 11, versos 25 ao 30. Aqueles que têm suas Bíblias podem abri-las, senão podem acompanhar a leitura que vamos estar fazendo. Nos diz assim a Palavra de Deus. Por aquele tempo exclamou Jesus. Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. E as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora eu quero que você peça atenção nessa parte desse texto. Diz assim. Vinde a mim todos vós. Que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos orar? Vamos orar? Pai, senhor, fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amados, no início dessa narrativa de Jesus. Ele faz três declarações muito importantes. Primeiro ele diz que Deus se revela aos humildes e simples. E ele diz que Deus se revela aos humildes e simples. Ofuscando a visão dos sábios. E está no verso 25 e 26. É, a questão de simplicidade aqui não quer dizer falta de inteligência. Mas um coração sempre pronto a aprender. O simples aqui representa aquele que está disposto a atender, a ouvir. E Deus então, Jesus ele faz essa declaração e ele fala. Ainda bem que o Senhor se revelou aos simples. Porque aqueles que tentam diagnosticar a Deus. Aqueles que tentam explicá-lo através da ciência. Eles tinham perdido. Porque ele se revelou ao homem de uma maneira tremenda. Porque ele se revelou ao homem de uma maneira tremenda. A revelação de Deus sempre foi de Deus para como homem. Não foi o homem quem descobriu a existência de Deus. Em Jeremias. Tem um versículo que eu gosto muito. Que diz assim. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo. Com amor eterno eu te amei. E com benignidade te acabei. Deus tem o desejo de se revelar a nós. Sempre. O tempo inteiro. E essa revelação não vai ser resultado da nossa inteligência e da nossa busca. Através do nosso conhecimento ou ciência. Mas o resultado está do amor de Deus em se revelar. A outra declaração que ele faz. Ele diz assim. Toda autoridade me foi dada. Deixa eu falar uma coisa irmãos. Nós estamos na presença de um Deus que tem toda autoridade. O nosso Jesus. Ele é Senhor dos senhores. Rei dos reis. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Ele tem toda autoridade. Ele tem toda autoridade. Não existe nome maior do que o nome dele. Não existe ninguém melhor, maior, superior ao nosso Jesus Cristo. E ele fala. Tudo me foi creio. Ele tem em suas mãos todo o poder. Ele tem em suas mãos todo o poder. E a terceira declaração que ele faz está no versículo 27 onde ele diz que ele é o único capaz de revelar a Deus. Não existe outra fonte de informação ou revelação mais precisa sobre Deus. do que a pessoa de Jesus Cristo. André em determinado momento no relacionamento com Jesus. André? Apóstolo André. André. Andrew, o apóstolo em sua relação com Deus com Jesus. Ele vira e fala assim. Mostra-nos o Pai. E Jesus vira e fala assim. Tanto tempo tenho eu estado conosco. E você me chega e pergunta e fala, agora mostre-me o Pai. E Jesus diz, aquele que vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Amados, quando nós falamos isso, e por que eu estou falando isso? É para nós entendermos ao Deus que nós vimos e ao Jesus. A Jesus que está presente neste lugar. Nós podemos confiar e descansar nesse que tem toda a autoridade e todo o poder. Porque é baseado nessas declarações que Ele faz. Ele faz um convite que nunca ninguém pode fazer. E cada palavra que surge dos lábios de Jesus. Chega ao ouvido daqueles que o escutam. Cheia de exclusividade. Porque é um convite único. Um convite que foi feito há mais de dois mil anos atrás. Mas que ainda hoje ecoa no meio de cada um de nós. Porque nós vivemos, amados, em um mundo onde esse convite se torna necessário mais e mais a cada dia. Porque nós vivemos em um dia em que essa convite de Jesus se torna mais e mais necessária do dia a dia. Em função do mundo que vivemos. E por causa dessa palavra, dessa palavra, desse mundo em que vivemos, As palavras feitas nesse convite, Funcionam como um remédio. Como resposta e solução para um grande número de pessoas. Que se veem, que se veem em meio a crises. A Rose perguntou aqui, quem fica ansioso? E deixa eu perguntar, quem de nós aqui não temos problemas? Vivemos uma época em que cada dia é mais fácil encontrarmos pessoas sobrecarregadas de problemas. Não é verdade? E hoje nós vivemos em um dia em que encontramos mais e mais pessoas que estão cansados, que estão cansados e que estão cansados de problemas. Todos nós temos a capacidade de levarmos algumas cargas, alguns perros. Mas as circunstâncias da vida em que nós estamos vivendo hoje parecem que impõem sobre nós um peso muito maior do que aquele que conseguimos carregar. E nós hoje encontramos inúmeras pessoas realmente sobrecarregadas. E hoje nós encontramos pessoas que estão cansados de problemas. Sabemos que somos diferentes. Sabemos que cada um de nós é diferente. Algumas pessoas estão capazes de carregar mais cargas do que outros. E mais cargas do que outros. Mas fatalmente acontece uma coisa. Mas é verdade que uma coisa acontece. Todos nós, em determinados momentos, nos vemos sobrecarregados. E chega um momento que este acúmulo de carga pesa demais. E muitas vezes nós caímos. Nós sucumbimos. Muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos. Nós nos curvamos diante deste peso. E não são poucas as pessoas que pensam em desistir de tudo. E não são poucas as pessoas que pensam em desistir de tudo. E como nós falamos no Brasil. E como nós falamos no Brasil. Chutar o balde. A gente quer chutar o balde. Jogar tudo para cima. E é interessante que existem muitos motivos pelos quais nós, às vezes, nos vemos sobrecarregados. Eu não vou falar dos 3.500 que eu listei. Eu vou dizer, eu não vou falar dos 3.500 motivos que eu listei. Então, eu só vou citar alguns exemplos. Problemas familiares. As preocupações que surgem da rotina de uma casa. Quantos conflitos nascemos dentro das nossas famílias, não é verdade? Ou é só na minha que tem problema? Ou é só na minha que tem problema? Eu falo que, eu geralmente digo a gente que família é tudo igual. Eu falo que, eu geralmente digo a gente que família é tudo igual. A gente só muda de endereço. Toda família tem uma tia que fala demais. Que é aquela achata. Ou é só na minha que tem. Ou é só na minha que tem. Toda família tem, quem tem muitos irmãos, a gente vê, tem um preferidozinho. Se você tem lá os irmãos... As mães falam assim, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não, mas as mães vão dizer, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas se você é como eu, o patinho feio, você vê que não é verdade. Tem um preferido. E o detalhe é que aquele preferido é o que mais explora, o que menos ajuda. Ah, eu estou vendo as cabeças do mundo. Família é tudo igual. Nós temos problemas familiares. E muitas vezes a sobrecarga dentro de uma família é muito grande. Quando nós pensamos, então, no relacionamento conjugal. Mas eu falo que casamento é uma coisa que só podia vir da cabeça de Deus. Não, é. Casamento só podia vir da mente de Deus. Pegar dois seres tão dispares, tão diferentes. E botar para viver junto a vida inteira. E botar para viver junto a vida inteira. Eu e a Elisângela. Eu e a Elisângela. E a minha esposa, a Elisângela. Não, eu. Eu e a Elisângela. Eu e a Elisângela. Eu e a Elisângela. Eu e a Leisângela. Eu e a Elisângela. Eu e a Elisângela. Você tem que falar as coisas assim que vem bem na sua cabeça de uma vez sozinha. E aquela verdade que dói. Você sabe que a melhor defesa é o ataque. E um dia ela falou uma verdade para mim que eu não gostei. E eu então me levantei e falei para ela, mas você, ó. Eu falei, mas você, ó. Aí eu falei, aí eu falei um monte de coisa. Não era nada verdade. Mas para botar ela no lugar dela. Afinal, eu sou o homem. Eu sou a cabeça. Eu sou o pastor. Quem não pensa o que é para falar comigo daquele jeito? E, é claro, ela ficou com raiva, ficou chateada. Mas eu fico mais raiva e chateado ainda. Mas eu sou um homem espiritual. Eu sou um homem de oração. Eu fui para o escritório orar. E eu falei para Deus. E eu falei para Deus. O Senhor quer para o coração da sua mulher. O coração da sua mulher. Essa mulher precisa aprender agora. Quem sou eu? Quem é morrer nessa casa? E essa mulher precisa entender agora. Quem é morrer nessa casa? Senhor, ela vai vir pedir perdão. E quando ela vier pedir perdão. É claro que eu vou perdoar. Mas antes eu vou dizer verdade. Mas eu tenho uma verdade para te dizer. Só que o detalhe é que as horas foram passando. E o coração tudo dessa mulher não se quebrava. ... E então eu falei assim. E eu falei assim. Eu vou sair daqui do escritório para ela ver que eu sou chateado. que ela precisa me pedir perdão. Como um bom macho eu saí de cara emburrada, pensando forte, andando pela casa. Fiquei até a decisão. Isso deu para o nosso quadro. Sentei na cama, cruzei os braços. Fiz cara de mal. Falei, agora ela vem. Ela não veio. E daqui a pouco eu começo a ouvir o barulho das panelas no fogão. Aí eu falei, ah! Ela vai fazer um almoço e não vai querer almoçar. Obrigada. Ela vai pedir o perdão nessa aula. Ela vai fazer um almoço agora. Ela não vai querer almoço com esse angelo entre nós. Então, agora ela vai vir e me perguntar para nós. E eu estava com fome. A comida estava cheirosa. Eu falei, a coisa vai ser boa. Eu falei, a coisa vai ser boa. Eu falei, a coisa vai ser boa. Mas aí acontece de ela chegar, aparecer e falar assim, a comida não é pronta. Aí eu pensei, só isso? E eu então, cheio de mim, eu virei e falei assim, não estou com fome. Mentiroso. Outro pecado para carregar. Aí eu pensei, agora ela vai vir falar comigo. E aí eu disse, agora ela vai me dizer. Que nada, mulher duro de coração. Ah, essa mulher estava difícil. Eu fiquei só ouvindo e daqui a pouco eu ouço o barulho dela comendo lá no prato, comendo sozinha. E eu poderia ouvir ela na cozinha, comendo tudo por si, fazendo todos esses sonhos. Aí eu falei, eu acredito nisso. Aí eu disse para mim, eu não posso acreditar. Aí daqui a pouco eu ouço o pior. Ela lavando a louça e guardando as panelas. Eu volto para o meu escritório. E aí eu toco os joelhos. E falo, Senhor, que mulher é essa? Que oração duro! Senhor, faz alguma coisa! Aí Deus vem e fala comigo. Vai lá e pede perdão para ela. Aí eu ouvi ele e falo, não é o Senhor, não é o Senhor, não é o Senhor. É o inimigo da nossa alma. É o inimigo da nossa alma. Eu não queria ouvir aquilo. Eu não queria ouvir aquilo. Mas era Deus. Mas era Deus. Aí eu me falo. E vou lá falar com ela. Quem está sentado assistindo televisão de braços cruzados. É ela. Eu entro no quarto. Eu entro no quarto. Eu olho para ele e falo, eu queria falar com você. Aí ela falou, pode falar. E eu falei assim, eu queria te pedir perdão. Aí ela virou assim, pelo quê? E ela disse, essa é a parte difícil. Ah, é a parte difícil. Porque eu tive que lembrar tudo o que eu falei. Porque eu tive que falar sobre tudo o que eu falei. Aí eu falei, por isso, 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 e aquilo, e aquilo, e aquilo. Então eu tive que dizer, por isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Eu estava todo errado. Eu menti. Eu errei. Aí eu estava tudo errado. E eu estava muito, muito, muito errado. Aí a reisão me olhou para mim e falou assim, eu acho claro que eu te perdoa. E ela me olhou e me disse, Elson, claro que eu te perdoa. Mas antes eu preciso te dizer umas coisas. Primeiro eu preciso dizer algumas coisas para você. Eu disse, oh, meu Deus. Amados, não é fácil conviver juntos. Quem é casado aqui sabe disso. Eu falo casar. Casar é fácil. Permanecer casado é uma arte. E os conflitos e a carga, às vezes, que surge dentro dos novos casamentos. São muito grandes. Porque entra relacionamentos de filhos. E nós não nos casamos apenas com uma mulher, não. Nos casamos com uma família. Vem sogro. Vem sogra. Vem sogra. Vem tio, tia, irmãos. Vem todo mundo. E muitos de nós, amados, vivemos uma sobrecarga familiar muito grande. Nós vivemos um dia de hoje. A sobrecarga financeira. A preocupação que surge por causa de uma crise financeira é simplesmente assoladora. Quanto desespero, às vezes, surge no meio das nossas vidas por não termos como cumprir com os nossos compromissos financeiros. Não é verdade? Isso rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz. E nós ficamos sobrecarregados, aflitos, angustiados. E não são poucas as pressões que surgem por causa dos problemas financeiros sobre nós. E muitos estão aí perdendo noites de sono. Perdendo toda a saúde física por causa dessas coisas. E algumas pessoas estão lá perdendo a sua saúde e a sua paz por causa desses problemas financeiros. O terceiro motivo de sobrecarga que eu quero falar nessa noite. O terceiro motivo de sobrecarga que eu quero falar nessa noite. São problemas espirituais. São problemas espirituais. São pessoas que vivem angustiadas, tristes, sem alegria nem paz interior. E muitas pessoas não sabem o motivo dessas coisas todas que estão sentindo. Por que simplesmente vivem em meio a tantas sensações negativas e estranhas? Que não entendem o motivo pelos quais estão sentindo todas essas coisas. É um problema de pecado no seu coração. É a falta de Deus na sua vida. É o vazio espiritual que Ele carrega dentro de si. E muitas vezes nós temos a ação do maligno sobre a vida das pessoas. Porque muita gente não gosta de falar, mas nós sabemos que existe o diabo. E a Bíblia diz que Ele veio matar, roubar e destruir. Então nós não podemos, amados, brincar com essas coisas. E muitas vezes os problemas espirituais estão tão grandes sobre nós. E nós vivemos sobrecarregados. A nossa alegria é roubada totalmente. Nós não temos paz. Você já imaginou viver sem paz? Você já imaginou viver sem paz? Você já imaginou viver sem paz? Tem o tempo inteiro angustiado? Amados, e por causa dessas sobrecargas todas? E tantos outros motivos que poderíamos aqui falar. Algumas pessoas chegam até ao suicídio. Buscam solução até em trabalhos malignos. Buscam soluções em rituais, em formas, em vagelâncias. Eles procuram soluções em rituais e em observações religiosas. E existe um terceiro tipo que é pior ainda. Que mesmo vivendo essa sobrecarga toda. Ele entrega a sua vida ao acaso. São adeptos da filosofia daquele homem chamado Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Pagodinho. E a música dele diz assim. Deixa a vida me levar. 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 Vida me levar. Pessoas que se deixam guiar pelo acaso. E aí tem pessoas que se tornam para qualquer coisa que acontece. É ok. São escravos da casvalidade. São escravos da casvalidade. A gente também. É ok. Vamos lá, não, não é? e eu te pergunto o que te cansa o que te sobrecarrega o que te puxa para trás o que tira o seu vigor eu quero que você saiba nesta noite que seja o que for Jesus está aqui para tirar essa sobrecarga porque toda autoridade foi dada a Ele porque Ele tem todo o poder porque Ele é a revelação do Deus vivo porque Ele pode aliviar as nossas cargas e o interessante é que o convite que Ele faz tem algumas características muito interessantes a primeira coisa que Ele fala Ele faz um convite direcionado a Ele mesmo lá no verso 28 Ele diz vinde a mim olha Jesus não aponta para outro caminho Ele não aponta para outra fonte não existe outras pessoas não existem filosofias nem pensamento positivo que aliviem a alma de um ser humano eu quero dizer para você que está aqui dentro dessa igreja nessa noite só Jesus pode tirar sua sobrecarga por isso Ele falou vinde a mim esse convite dEle expressa uma vontade de Deus quando Ele diz eu vos aliviarei Deus não desiste de nós Deus nos ama e jamais desistirá de nós o que Ele está dizendo aqui é eu posso e eu quero aliviar você da sua sobrecarga esse convite expressa a vontade de Deus de alcançar a todas as pessoas nós podemos receber o alivio para a nossa sobrecarga nessa noite não porque um pastor está falando mas porque esse convite vem da própria boca do Senhor Jesus é um convite feito a todos vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados não importa qual motivo não importa qual a carga não importa qual peso você carrega não importa qual culpa que você tem Jesus Cristo é poderoso para te aliviar e Ele fala vinde a mim todos vós e é interessante que um escritor chamado John Bunyan escreveu um livro que foi durante muitos anos não sei se hoje ele continua conhecido como o livro mais lido do mundo depois da Bíblia chama-se O Peregrino onde conta a história de um cristão que durante toda sua projetória de vida cristã ele vai carregando um peso nas costas e Jesus então revela a ele que mesmo sendo alguém que já tenha conhecido sendo um cristão nós podemos ainda carregar Deus nas costas mas Jesus mostra a ele que nós não precisamos mais disso é um convite feito a todos e o interessante é que ao mesmo tempo que ele é feito a todos é um convite feito a individualidade de cada um de nós porque Jesus sabe exatamente quem você é Ele sabe exatamente qual é o seu problema eu vou contar uma história que eu não sei se vai ter tradução para o inglês um baiano e quem é do Brasil sabe que o baiano tem um sotaque todo especial eu morei na Bahia nosso primeiro ministério foi na Bahia eu amo a Bahia mas um baiano perdeu um gato é lá no Rio de Janeiro e ele foi então até o repórcio municipal onde se recolhiam os animais e aqui que eu acho que a tradução vai ficar difícil e agora eu acho que a tradução vai ficar difícil porque eu quero vir falar baianês agora porque o baiano chegou e falou assim meu rei perdi meu gato e o carioca então virou com aquele estilo todo peculiar dele e disse assim mas chefia como é esse seu gato aí o baiano virou e falou assim meu gato meu gato é lindo ele é branquinho pintadinho de preto aí o carioca falou assim mas chefia loucura gato vira lata é tudo igual nós temos aqui os milhares dele separado por gato branco e preto cinza e branco tudo igual black and white gray they're all here all separated according to their colors você nunca vai achar seu gato o baiano virou e falou assim eu acho me leve lá que eu garanto que eu acho o carioca virou assim aposto que não mas vamos lá e o carioca falou assim eu não acho eu não acho eu beto você não mas vamos lá e realmente abriu a porta tinha para mais de dois mil gatos tudo igual e o carioca começou a rir do baiano e o carioca começou a rir do baiano e a fala agora eu quero rir carioca virando lá e ele disse no baiano agora eu quero ver se você pode encontrar o baiano olhou e gritou assim e o baiano olhou e gritou assim bexano 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 onde está tu bexano onde você está bexano e de repente vem daquela manhada toda miando and there in that whole place with all that doins and everything ele ouve um gatinho fazer assim meaau he hears a cat in the air that says meaau 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 e ele é meu gato is it gay my cat e eu falei para quem para nós que ouvimos o português entendemos fica claro a história e eu uso ela para mostrar e dizer uma coisa que as vezes nós nos sentimos mais um no meio de tantos outros mas eu quero dizer que Deus sabe exatamente quem você é ele sabe exatamente qual é o seu problema ele sabe exatamente qual é a sua situação sobrecarga ele sabe exatamente o que te incomoda o que te machuca o que te angustia o que está te fazendo pesar tanto que você às vezes não está suportando mais e esse convite que ele faz é destinado a todos mas é individualmente lançado em cada coração aqui porque ele quer enviar a sua sobrecarga e esse convite ele não oferece apenas um alívio imediato porque o alvo de Jesus não é apenas trazer para você a solução imediata de um problema ele quer que essa solução perturbe por isso que esse convite também traz um aprendizado ele diz aprendei de mim vem aprender a viver vem aprender a caminhar vem aprender a escolher a decidir vem aprender a projetar a sua vida aprenda a ser manso e humilde de coração porque ele oferece para nós não apenas a solução de um problema imediato ele oferece um aprendizado para toda a vida e nesse aprendizado ele oferece também uma direção para todos nós porque ele diz tomar sobre vós o meu juro o juro é aquela madeira que você coloca em cima do animal de carga que permite que ele seja conduzido na direção correta e Jesus fala tomar sobre vós o meu juro porque ele é leve leve é suave não é um juro que machuca então eu pergunto o que ele se sobrecarrega nessa vida e diante de um convite desse vale a pena vale a pena continuar sobrecarregado nós podemos sair dessa igreja nessa noite leves sem sobrepeso basta entregarmos tudo ao Senhor Jesus basta enfrentarmos o Seu convite vinde a mim todos vós que estais cansados sobrecarregados e eu vos alivier feche os olhos vamos lá faz neste álbum que a Tua Palavra fale aos nossos corações que Teu Espírito alcance cada um de nós possamos refletir sobre como temos vivido e se temos carregado se estamos hoje vivendo um sobrepeso uma sobrecarga que tenhamos a coragem de atender ao Teu convite que tenhamos a coragem de aprender do Senhor que tenhamos a coragem de tomar o Seu juro em nome de Jesus Amém